Galera, salve, salve. Então, meu pessoal, um abraço pra todos vocês e muito obrigado, minha gente linda. Espero que vocês deixem o like aí. Espero que vocês também... Várias vezes, às vezes a gente manda música legal. Se vocês mandarem uma crítica construtiva, a gente gosta pra caramba, entendeu? O negócio eu não vou gostar é que, às vezes, vem um descarado que não sabe cantar nada. E a primeira música que eu peguei foi Giz, da Legião Urbana, no tom original. Talvez até hoje em dia, não quero desfazer, mas a própria banda da Legião Urbana está tão desatualizada que eles mesmos, talvez, é tão simples, mas eles mesmos vão errar. Qualquer um erra, entendeu, meu pessoal? Eu quero dizer pra vocês que Giz, eu toco ela de ouro fechado. O cara falou, tá tudo fora. Gente, Giz no tom original é isso aqui, ó. Ré, Lá, o Lá com a quinta, entendeu? Fá tendo menor, Si menor, Ré e Mi. Então é... Baixo, baixo, cima, baixo Baixo, 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 baixo Mesmo sem te ver Acho até que estou indo bem Só apareço por assim dizer Quando convém Quando convém aparecer Quando quer Era pra me ter passado mais um tempinho aqui, ó Quando quer Desenho toda calçada Acabou Giz, tem tijolo de construção Eu rabisco o sol E a chuva apagou Quero que saibas Que me lembro Queria até que pudesses me ouvir Eis parte ainda Do que me faz forte Pra ser honesto Só porque me fez Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Se não é isso aqui Se não é isso aqui Porque eu não gosto de mentir Não tem pra que eu estar mentindo Eu sei que às vezes eu falho no violão Às vezes quando eu não ensaio De repente eu não levo a letra toda da música O pessoal fica puto Porque eu não levo a letra toda da música Mas não sou obrigado a levar a letra toda da música Às vezes eu estou numa sequência E de repente me empolgo Não ensaiei a sequência De repente ela tá A sequência de ré pra sol Lá Si Entendeu E de repente ela já vem pra Vamos supor De lá vem pra Dó sustento menor Entendeu pessoal Aí cai pra Aí Me perdi Ela saiu da sequência Tudo bem Isso acontece Acontece porque eu faço tudo ao vivo Se eu editasse os vídeos É claro que eu ia dizer Não essa música eu vou tirar ela fora Porque isso aqui é uma edição Eu vou tirar ela fora Mas como eu faço ao vivo Eu deixo Agora o cara vem chegar no meu canal Meu sujeito Você Eu peço que Deus abençoe você Porque eu não Agora que eu fico chocado É que uma crítica construtiva É muito bom Uma crítica construtiva Olha Antônio Poxa Vê se você melhora mais um pouquinho aí Que nem nosso amigo Luciano mesmo fala aí Chega pra mim e me dá Esporra Luciano Porra Antônio Isso e aquilo Tudo bem Luciano Ele entende de violão Eu não vou dizer que ele vai entender igual a mim Igual a outras pessoas Mas ele já entende de violão Alguma coisa ele capita Você tá entendendo pessoal E é fácil de captar quando a pessoa erra no violão Agora um cara vim dizer que Eu canto uma música X da Legião Urbana As músicas da Legião Urbana Eu toco tudo de copo Foi as primeiras músicas a aprender Entendeu pessoal Então não tem como errar Desenho toda a calçada Desenho toda a calçada A cabugista em tijulos de construção Eu abisco o sol E a chuva pegou Quero que saibas que me lembro Queria até que pudesses me ouvir Ex parte ainda do que me faz forte Pra ser honesto Eu sou porque me fez Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Eu abisco o sol Eu abisco o sol Eu abisco o sol Isso é normal E a chuva apagou Tudo bem Eu vou parar um vídeo porque eu errei Uma nota aqui Se eu sei que ela veio Eu abisco o sol Que a chuva apagou Que a chuva apagou Tudo bem Sempre que eu sei ela de cor Aí o cara fala Não, você é relaxado Eu não tô editando vídeo Eu tô ensinando a vocês E muita gente ensinou Aprendeu música comigo Pelo amor de Deus Entenda Vocês vão ver um vídeo Às vezes Um vídeo bem feito Como eu mandei Teve vezes que eu mandei Marisa Me pediram na Marisa Eu não sabia tocar Marisa Agora eu sei Entendeu? Mandei Da forma que Eu nem sabia a letra Nem nada Mandei Marisa Todo mundo se amarrou Deixou o like Beleza pura Eu não sei se foi de verdade Não sei, né? Só que depois eu toquei a música No tom original Peguei a música Toquei no tom original No ritmo certo Que ninguém deixou o like Então não dá pra entender Uma coisa dessa, pessoal? Não dá Não dá pra entender Entendeu, meu pessoal? Então, aí vem o rapaz O abençoado de Deus Dizer que eu não sei tocar giz Tá fora giz Mesmo que sente-me Acho até que estou indo bem Só apareço por assim dizer Só apareço por assim dizer Quando convém aparecer Quando quer Tem que levar um tempinho Quem quer Na desenho toda calçada Acabugis tem tijolo de construção Eu rabisco o sol Eu rabisco o sol E acho... Não dá pra ver Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Euuję Amor Música Akio Não sou escravo de ninguém Ninguém, senhor do meu domínio Sei o que devo defender E agora se esvaz Viajamos sete levas Por ente, abismos e florestas O que sei é que você fica aqui É que eu vou defender É o contrário do carro Que você não me machucar O que eu adeiro do corpo O que eu devo defender É o contrário do meu domínio Então, a legião não tem como eu não saber Tudo bem, de repente eu erro alguma letra Porque eu não ensaiei há muito tempo Mas todas as músicas do Teorema Não vai embora, fique um pouco mais Ninguém sabe me fazer o que você me faz É exagero, pode até não ser O que você consegue, ninguém pode fazer Parece, parece energia Mas é sua destrução E parece Sempre terminar Entendeu, pessoal? Então, a legião urbana Eu sei tocar legião Tenho confiança em tocar legião Não estou ensaiando nada Aqui eu peguei de supetão E de repente Me veio aquela coisa assim Eu vou mostrar para o pessoal Porque A gente Com certeza Não tem Giz Para quem sabe tocar Não tem segredo Agora Tudo bem Se a gente pega E de repente Erra um acorde E volta Agora, se você não sabe o acorde Você diz assim Não, o cara não sabe tocar Agora é muito fácil Para as pessoas que estão editando música Eu não vou parar um vídeo desse Para fazer outro Jamais Eu sei tocar ele Eu me agaranto Eu me garanto E pronto Agora quer me mandar uma crítica construtiva Me mande uma crítica construtiva Eu mandei no short lá Giz O cara falou Meu irmão Está tudo fora Fora Eu queria até dizer o que está fora Mas não vou dizer o que está fora Porque Até Nem vale a pena fazer isso Meu querido Deus te abençoe Peço que você ajude alguém Porque é tão bom ajudar as pessoas Tá, meu povo? É tão bom a gente ajudar as pessoas É tão bom ser humilde Essas pessoas tóxicas aí Que não sabem nada Porque Isso aí vale Até um monte de palavrão Mas eu não vou falar Porque Eu tenho educação Graças a Deus Mas vem Um sujeito desse Deitado na cama E de repente É até Uma pessoa da minha família Sei lá, cara De repente Até pode ser Um cara que eu ensinei Tocar violão Desde criança Que é a primeira música Que ele queria aprender Eu era um lubizão O lubizão juvenil Ensinei pra ele Entendeu? E é isso aí, gente De vez em quando Vem um sujeito Que não tem nada a ver E o pessoal Vocês querem fazer uma crítica? Vocês podem fazer uma crítica Construtiva Se vocês foram honestos comigo Vocês vão fazer uma crítica Construtiva Antônio É o seguinte Essa música Você tá tocando assim Assim Eu sei que você sabe tocar Mas você Errou aí Nessa parte aí No caso Como eu cheguei aqui E era pra me dar um tempo Aqui quando Querem Desenho toda Desenho toda Calçada Acabam os distentes Juro de construção Deu rabisco o sol E a chuva pegou Quero que saibas Que me melo E até que pudesses viver Fez parte ainda Do que me faz forte Pra ser honesto Só um pouquinho E feliz Aí segura Tudo bem Tudo bem Tudo bem Quanto Eu rabisco o sol E a chuva apagou Tudo bem Tudo bem Acho que estou Gostando de alguém Tudo bem Hoje não dá Hoje não dá Você põe a minha asa Quebra de descansar De duas meninas De estupidez Com promessas mal cumpridas Ai sonho seguindo O ódio e a inveja Dez colheres cheia de egoísmo Deixa tudo e misture bem E não se esqueça Antes de levar ao forno completar Antes de levar ao forno completar São músicas São músicas antigas que eu me lembro Música Quase morri Menos de trinta e duas horas de traça Hoje a gente fica na varanda O dia perfeito Com as crianças São as pequenas coisas que valem mais É tão bom estar contigo Tão simples Dias perfeitos Essa música é linda Essa música é linda da Legião Entendeu? E outras mais Entendeu? Eu me amarro na Legião Urbana Entendeu, pessoal? Agora não é questão Que se eu fizer uma música E errar aqui pra vocês alguma coisa Não vem dizer que Olha pra meu canal Veja quantas músicas boas Eu ensinei pra vocês Pra que que vocês vão me condenar Porque eu peguei uma música E não fiz a edição E de repente Saiu alguma coisinha errada Pelo amor de Deus Esse pessoal que passa música aí Erram toda vez Eles cortam, editam Tudo bem, tá certo, Luciano Você fala comigo Não, Antônio Faz o vídeo de novo Mas, meu querido Meu tempo é curto Entendeu? Me desculpe, meu tempo é curto Eu sei que você tá cheio de razão Meu tempo é curto Eu faço o vídeo E me agarante E sei que as pessoas sabem Que eu toco violão aqui Agora, quem quiser me criticar É porque são pessoas Que querem me colocar pra baixo Ninguém vai me colocar pra baixo Sabe por quê? Porque eu tenho um Deus de misericórdia Tenho amor no meu coração Obrigado, Luciano Por sempre me dar uma ideia boa E quero que vocês sejam sinceros comigo Antônio Tá certo Antônio Não tá legal Mas é isso aí A gente vai melhorar E é isso aí, gente Eu quero isso de vocês Eu quero a sinceridade Agora, não vamos dizer Não, tá tudo bem Tá tudo bom Não Peraí A gente erra Persistir no erro É burrice A gente sabe muito bem Mas, erramos Muitas vezes Por falta de correção Entendeu? Agora Errar é humano E a gente sabe muito bem Vocês me conhecem Conhecem o meu canal E sabem muito bem Que eu sei tocar violão Vocês sabem Eu não quero desfazer de ninguém Eu gosto muito da Cifa Clube Que é um canal que ensina violão Entendeu? Gosto muito desses caras aí Guto Maranhão, Beto Santos Entendeu? Os caras bacanas Eles tocam o estilo deles, pessoal Cada um toca o seu estilo Aí o cara fala assim Mas o cara não tá ensinando Mas, meu pessoal Eles estão ensinando guitarra Solo É pra guitarrista de solo Existe a guitarra de solo E a guitarra de base Existe tudo isso Como o violão Existe a base E existe o solo Do violão Tem um violão somente pra solo E outro pra base Entendeu, meu pessoal? Vocês que estão um pouco por fora disso aí Então, obrigado Só queria só um pouco me desabafar sobre esse vídeo Porque o cara veio me esculachar Lá no short que eu fiz Com uma música Sob leve desespero Que me leve, que me leve daqui Eu não tinha ouvido ela muito Levei ela perfeitamente Mas quando chegou no finalzinho aí Talvez, se você me entendesse Poderia me explicar Entendeu? Entendeu? Então, é isso aí, pessoal Faltou uma partezinha pra mim Entendeu? E, de repente, veio na minha cabeça Na hora que eu terminei o vídeo Falei Eu vou fazer de novo Não, tá muito calor Não vou fazer Entendeu? É isso aí Eu quero que vocês me compreendam Minha gente Eu tô aqui de coração Vão lá no canal Ganhando conselho Papai do céu Benção de todos vocês Sou amado Obrigado, meu amigo Estevam Obrigado, Luciano Bernardo Obrigado, João Batista Obrigado, todos os meus inscritos Agora, minha gente Por favor Não venham pra cá Me criticar Venham pra cá Me deixar Um comentário De apoio Pra cima Antônio Tamo junto De coração Ou se você quiser fazer uma crítica Que você faça Mas sabe como é que você faz uma crítica comigo, tá? Não vem querer me esculachar, não Porque eu não sou bobo Sei tocar violão Me agaranto Graças a Deus Me agaranto Tem uns caras aí Que vieram tocar violão comigo aí Eu sei muito bem São pessoas bacanas pra caramba Tem muita gente legal Tem pessoas que eu fiz música Mas talvez eles não Eles quando estavam precisando de mim Eles estavam junto comigo Agora eu não preciso Aí vai Chega lá no meu canal Querendo me esculachar Como eu toquei lá de Xavã Simplificado lá A música saiu bacana Entendeu? O cara veio falar Não sei o que Não sei o que Ô meu irmão Se liga Você sabe muito bem Que eu te ensinei também A tocar violão Você só sabe tocar dissonante Você falou pra mim Olha Antônio queria tanto tocar igual você Se liga aí, tá? Meu parceiro Deus te abençoe Deus te abençoe Tamo junto galera Obrigado